Eu concordo, ela tá fazendo coceguinha, isso não vale, mano. Não, ela não tá fazendo coceguinha. Tá sim, tá sim. Doutora, doutora, você tá fazendo coceguinha no... Coceguinha é too much. Tá fazendo... Fez coceguinha no meu sovaco. Não, eu duvido que ela faria isso. Eu duvido. O Jean tá tenso pra caralho. Ela é a mãe, né? Eu já marco. Marcos de sacado, já. Cara, qual foi a última polêmica braba que tu se meteu aí na internet, cara? Cara, eu nunca, na minha vida, fiz polêmica. Eu só fiz piada. Quem fez polêmica foi o jornalista, que tirou a piada de contexto e fez polêmica. A polêmica que você se enfiou. Cara, depende. Tu comentou o lance do Márcio Smelly, Melham? Comentei, comentei, bastante. Mas o Márcio Smelly eu tô há anos falando isso aí, tô há mais de um ano. Eles são os caras que jogaram pedra em você pra caralho no passado, né? Quando eles puderam. Muito, muito. Quando eu fui condenado à prisão, ele é um dos caras que aparece em público falando que... Ah, é? É. Que piada não anula o código penal. Tem que ir preso mesmo. Caralho, legal. Legal demais. É bom, se bem que agora ele tá fudido não foi porque ele fez piada, né? Então tudo bem. Foi? Ele não fez piada. Ele não tá fudido porque ele falou alguma coisa. Ele tá fudido porque ele mostrou, tipo, mostrou o pau pra alguém e coçou o pau em alguém. E por que ficaram um ano dedurando, dedurando, insistindo, até que saiu a matéria na Piauí. Isso é uma matéria enorme, né? Só aí que virou verdade de fato. Mas tá mais de ano o que aquela brisa tá falando. É. Bom, supostamente, tá? Ainda tá em... Estamos no supostamente ainda? Como que é, advogadas? Como que tá o caso? É, como é que tá o caso, doutora? Fala aqui. Vocês analisaram o caso de assédio do Mellen ou não? Esse caso ficou com a doutora Vanessa? Já tá em análise, já. Já tá em análise. Elas são intelectuais. Foi sobre responsabilidade dela e a gente não pode expor. Eu tô sabendo o que vocês querem. É... É, vocês querem tirar alguma coisa. É porque a gente precisa de um corte que vai dar muito view, entendeu? Então... Quantas pessoas tá assistindo aí, Jean? Fala pra nós. Cara, eu acho que tá na hora da gente ler os beats. Não, não tá na hora da gente ler os beats. Eu acho que tá, cara. Por que que tá? Ou essa ele tá falando que tá... Acredita no Igor que tá na hora, velho. Acredita no Igor, velho. Tá na hora de ler... Mas é louco que o ar-condicionado aqui não... Tem muita gente aqui e o ar-condicionado faz as pessoas suarem, tá certo? Tá certo? Fala, Monarque. Você tá tenso também, Jean? Não, eu tô suando. Doutora, o Jean tá tenso, doutora. Não, tô tranquilão aqui. O Jean tá ali, ele tá tenso, doutora. Por favor, doutora, por favor. Por favor, doutora, por favor. Por favor, doutora, o Jean tá tenso, exatamente. É, o Jean, eu acho que ele não tá muito bem. É, o Jean tá tensão. É, o Jean tá tenso. É verdade, né? Caralho, que tá ficando bem, velhaço. Eu tô passando mal de tanto rindo nesse momento. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, dirente, meus olhos? Olha, o que tá acontecendo aqui, você hoje tá falando com um profissional da comunicação muito visado. E eu preciso andar com minhas advogadas. É isso que tá acontecendo aqui. O que que tu vê no teu futuro, cara? O Jean, não me lembra, por favor. Engraçado, engraçado, pô. Tipo, advogadas pra lidar com homens compromissados. É engraçado a reação dos caras, né, mano? Aqueles dois mulheres que estão solteiros, pô. É engraçado.